Qual o lick que eu estava falando, que deu uma apagada aqui, sempre ele é ponte para a volta da base da voz e ele é ponte para o refrão. Então, fazendo agora o refrão com o original. Ó, o refrão. No caso, o primeiro refrão é uma repetição só. Tem um Lá 7+, aqui dá para forçar a mão um pouco, mas não começando na cabeça do acorde, se não for muito forte, começando na sétima dele ou na terça dele. Vou pôr uma nona aqui também em cima do Lá 7+. E aí, quando volta o refrão, o segundo refrão lá na frente, depois da linha, aí ele repete duas vezes. E no refrão final, são quase, fica direto até o fim dessa linha, né? Vamos lá, próximo vídeo, próximo.